Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde e Quanto. Lembrando que a TV Saúde e Quanto eu respondo perguntas todas as segundas-feiras e você pode mandar a sua pergunta, quem sabe na próxima eu estarei respondendo a sua pergunta aqui. A pergunta de hoje nós vamos contemplar aqui a Neia Menezes, que perguntou o seguinte Professor, eu tenho enxaqueca e sofro muito. Tem dias que eu não consigo nem trabalhar. Existe um meio de eu me livrar dela? Olá, querida Neia, o nosso trabalho não é voltado para a doença, é voltado para o ser humano, tá certo? Então, como eu convivi com minha mãe, que tinha enxaqueca crônica também, depois eu descobri que minha mãe, durante muito tempo, ela ocultou uma relação que não era satisfatória com meu pai, ela tinha conflitos lá e ela vivia mais ou menos como se a vida dela fosse um paraíso e é como se ela não expressasse a sua insatisfação e depois eu comecei a perceber isso, né? Depois que eu entendi os problemas que minha mãe tem, como todas as famílias têm, né? Relacionais, essas coisas, só que ela não expressava, ela não expressava isso. Então aquilo se traduzia naquela dor incomum, onde ela ficava deitada ali, nauseada, às vezes mais de um dia ali, com aquela enxaqueca, entendeu? Então eu pergunto, tem alguma coisa na sua vida que está lhe incomodando muito e que você não está expressando? A outra coisa que eu lhe pergunto é, qual é a qualidade da sua alimentação? Uma coisa que eu posso falar na experiência da minha mãe é que minha mãe tomava muito café, ela era praticamente dependente de café, ela tomava muito café. Era de manhã, meu pai tinha comércio, ela passava o dia, levava aquela garrafa de café e eu não sei se você sabe que aquelas garrafinhas de café, o café, depois de 40 minutos que você prepara ele, ele vira uma toxina, né? E as pessoas normalmente botam o café na garrafa, passam o dia tomando, minha mãe fazia muito isso. Ela fazia em casa, levava, passava a manhã, depois voltava, levava mais e passava aquele café ali e tomava muito café, ia à noite o café, entendeu? Além das questões emocionais que ela não expressava, né? E depois de um determinado momento ela passou a expressar de uma maneira, digamos assim, não muito saudável. Então o que eu pergunto a você é, investigue que tem alguma causa, não tem dor, não tem desarmonia no corpo que não tenha uma causa, tá? A questão é, como é que você está lidando com a sua causa? Espero que você não faça como minha mãe fez, porque ela não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, por exemplo, e ela só fazia tomar remédio, aqueles remédios de farmácia, né? Como meu pai também tinha problema cardiovascular e era só remédio de farmácia. Remédio de farmácia é o próprio nome de remédia. Remédia, você pode aliviar a dor, mas você não foi na causa, você não enfrentou o desafio que o mundo está colocando para você e aí vem a doença, entendeu? Então eu não sei qual é a causa da sua enxaqueca, porque só você é que pode saber. O nosso trabalho é exatamente voltado para empoderar você a buscar a causa, a não ficar reclamando da dor, se colocando aí como vítima, não sabe, ou seja, se você está tendo essa oportunidade, que eu respondo essa pergunta agora, aproveita essa oportunidade exatamente para fazer uma faxina geral aí na sua vida, para olhar que aspecto da sua vida, se você está engolindo sapo, se você não está expressando a sua realidade, a sua verdade, você não está expressando a sua dor, você não está expressando os seus sentimentos verdadeiramente, então você está bloqueando a sua energia em algum aspecto. Eu recomendo que você procure pessoas na área da acupuntura, a acupuntura tem resultados excelentes com dor de cabeça, enxaqueca, a homeopatia, as medicinas naturais, a medicina tradicional chinesa de um modo geral, a medicina ayurvédica, ou seja, busque algum sistema médico que vai ajudar você a ir na raiz da sua dor, não vá buscar um médico alopata que ele vai lhe passar remédio, remédio, remedia, mas não cura, não tem como curar, você vai arrumar mais toxinas no seu corpo, então investigue-se, aproveite essa bela oportunidade que a existência está dando, para descobrir a raiz dessa enxaqueca, eu por exemplo, desenvolvi, depois que eu entendi que a enxaqueca tem uma causa, eu nunca mais tive dor de cabeça, eu desenvolvi um método pessoal de olhar o problema, a cabeça começa a doar, eu digo, peraí, deve ter alguma coisa, porque a cabeça não dói sozinha por acaso, ou eu me alimentei mal, ou eu estou com alguma coisa que eu não resolvi no passado, aí eu vou lá, revisito, vejo lá o que eu tenho para resolver, se eu precisar falar com alguém, eu falo, se precisar desabafar alguma coisa, eu desabafo, entendeu? E aí, como eu desbloqueei a energia, a cabeça simplesmente, naquele momento que eu decido resolver, a dor já passa, por isso que eu nunca tomei remédio para a dor de cabeça, né? Tenho 55 anos e recomendo que você observe, né? Porque certamente tem uma oportunidade muito bacana aí para você resolver na sua vida e dar o seu salto quântico aí, mudando, saindo desse padrão repetitivo de dor, que ninguém merece isso, ok? Se gostou, deixe o seu comentário, curta aí, assina o nosso canal para participar dessa jornada, das sacadas quânticas diárias, todo dia eu dou uma nova dica e dá uma olhada lá no nosso site, o portal saúdequanto.com.br, para ver as novidades que tem lá. Um grande abraço, na próxima segunda tem mais uma resposta para você, deixa a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu esteja respondendo ela aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.